Bom, galerinha, tamo na reta final do Pokémon X, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, mano Se esse vídeo chegar aqui, ó, 10 mil likes, até o próximo vídeo de Pokémon X, eu vou fazer um especial de meia hora com a batalha final A gente, mano, faltam poucos episódios, galera Quem adivinhar o episódio que vai acabar o Pokémon X, eu vou dar um prêmio, eu vou dar um prêmio Deixa nos comentários qual episódio você acha que vai estar, mano, qual episódio você acha que vai acabar Como você acha que vai acabar Deixa nos comentários, eu quero ver quem vai acertar, como vai acabar, velho Quem acertar, galera, eu vou, sei lá, vou achar algum prêmio, sei lá Ou gravar um vídeo comigo, ou fazer alguma coisa do tipo, mano Mas tem que acertar, mano, porque tá tudo roteirizado no meu computador, beleza? Então, velho, eu quero ver quem vai adivinhar Então, mano, deixa o seu like se quer participar desse vídeo comigo Tamo junto, galera, valeu, falou Mano, lembrando, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Demorou, galera? Tem que me seguir lá no Twitter, no Instagram e no Snap, demorou? Então, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus, nossa, fazia muito tempo que eu não dormia tão bem Ai, ai, espero que hoje não tenha nenhum problema, não tenha nada Oi, meu tio, tudo bem? Eu precisava te acordar, mas você não acordava Ai, o que aconteceu? Ai, não, é problema? Ai, muito, muito problema O que que aconteceu? Olha em volta O que que tem? Você não tá sentindo falta de alguém ou algo? A... 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 a Bonnie... a... aonde que ela tá? Então Essa madrugada, enquanto você estava dormindo e ela Ai, o Mewtwo do mal veio falar com a Mewtwo Ai, mas... ai, o que que ele falou? Ele quis converter ela Pro lado dele E ela foi... ela tá indo até ele? Ela tá indo até ele Ai, a Bonnie tá de boa, né? Não sei se ela... não sei se ela chegou até lá Mas a Bonnie, talvez ela... ela... não sei o que que o Mewtwo fez com ela Ela... ela não tá aqui Não, mas... Não podia fazer nada, eu tava preso Eu tava preso, praticamente Eu não conseguia me mexer Não, mas eu acho que o Mewtwo... Nossa, eu acordei de noite já, meu Deus Quanto tempo eu dormi? Tá Muito tempo Tá, a Bonnie deve estar tranquila A Bonnie deve estar tranquila Mas o meu Mewtwo é essa Mewtwo, ela se juntar ao Mewtwo do mal O que que a gente vai fazer se ela se juntar? Eu acho que ela não vai se juntar por causa da mensagem do Arceus Mas... lembra que o Mewtwo também não tá nem aí que o Arceus fala, né? Então... Ai, tá... ela não chegou até ele ainda, né? Não sei se ela chegou A gente tem que checar isso Sabe pra onde ela foi? Pra que lado ela foi? Que ela não pode chegar até ele Se ela chegar até o Mewtwo do mal, a gente tá ferrado Vamos em direção ao pôr do sol Vai Tá, tá, tá Aqui Tá, tá, tá Mas você tem certeza que ela tá pra lá? Eu acho que sim Eu sinto alguma coisa pra lá Ai, meu Deus E por que você não me acordou antes, Mewtwo? Eu tentei de acordar Você não acordava Parece que você tava... Ai... Em um sono profundo Que nem seu pai Não, credo Não, não, não Eu não tô igual com meu pai, não Eu não entendo Tá, vamos lá então Meu Deus do céu Se essa Mewtwo... Se a Mewtwo fica do lado dele, a gente tá ferrado Sem noção disso que vai acontecer, a gente vai perder Imagina, porque ela é muito poderosa Você não entende quantos poderes ela tem Ai, meu Deus do céu Tá, vamos tentar encontrar ela Porque se a gente não encontrar ela, a gente tá ferrado Parece que ela não tava pro pôr do sol, não Ai, meu Deus Você não sabe, mas ela tem o mesmo poder daquela vez que eu vi a Mega Evolução do Mewtwo Quê? Ai, você não sabe, mas um dia o Mewtwo apareceu pra mim com a Mega Evolução Meu Deus Meu Deus do céu Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa Ai, meu Deus Ai Tá, a gente tem que achar ela o quanto antes Tá, vamos procurar ela Ai, meu Deus Se ela se juntar a ele Você tem noção que tudo que a gente batalhou, tudo que a gente treinou Tudo que a gente fez vai pro lixo, pro lixo praticamente Uhum Ai, tá, vamos tentar encontrar ela, vai Ai, a gente não encontra ela Meu Deus Ali é ela Ali, 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 ali Ali, ali Ela tá ali Mewtwo Ei Mewtwo É ela Mewtwo Ela Mewtwo Mewtwo Por que ela não fala com a gente? Mewtwo Mewtwo Tá Pelo menos a... Por que ela não fala comigo, será? Não sei, será que ela tá confusa ainda por causa daquele negócio? Ó, ela tá fugindo da gente Meu Deus, ela deve tá procurando o outro Mewtwo Tá Eu tô com a Pokébola dela Será que vai ser muito rude da minha parte Trazer ela de volta pro Pokébola? Não sei Só que eu acho que é melhor do que Jogar Deixar ela ir pro outro Mewtwo, né? Uhum Tá, tá Peguei Peguei ela, pelo menos Ai, eu não acredito que aquele cara tava fazendo ela ir pra lá Ai, que maldito Tá Já que a Pokébola não vai durar muito tempo, Mewtwo A gente vai ter que fazer uma barreira Tipo aquela que você fez aquela vez, sabe? Uhum Aquela barreira invisível Pra deixar ela lá Uhum Meu Deus do céu Tá Aonde você acha que é melhor fazer essa barreira? Ai, eu não sei onde a gente pode fazer Tipo, em casa a gente não pode fazer Porque se passar qualquer treinador lá E ver um Mewtwo lá A gente tá ferrado No deserto No deserto não vai quase ninguém Isso, isso é muito bom Muito bom Tá Beleza Vamos começar a fazer esse negócio Então, na verdade, você vai ter que fazer, né? E Enquanto eu Sei lá Tento falar com ela Não sei Vai fazer nessa barreira invisível, então Tudo bem Meu Deus, tem o Mega Charizard Será que o exército dele tá voltando? A gente não tinha combinado com ele De não vir mais pra cá cidade? Ai, ai, ai Ai, que maldito Tá Ai, será que essa barreira vai ajudar a Mewtwo? Eu acho que sim, né? Aham, eu acho que ela pode até atrasar um pouco Ah, pelo menos Ela vai ficar quieta um pouco Ai, mas será que ela vai resistir muito tempo aqui dentro? Porque se ela tava indo encontrar o outro Mewtwo É porque ele fez a cabeça dela Alguma coisa ele falou pra ela que era muito importante Sim, eu sei Pode ser que Ai Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Meu Deus Ele ainda não acertou eu Meu Deus Que divertido Você sofrendo Ai, o que você tá fazendo com a nossa amiga? Ela é nossa Para de fazer a cabeça dela Você gostou? Do que? De fazer a cabeça dela? Eu não fiz a cabeça dela Eu só falei a verdade Você fez a cabeça dela Ela agora está Indo para mim Eu tenho certeza Logo ela vai sair dessa barreira Não vai durar nem um pouquinho Ah, sai daí Ela é nossa Não é de você não Sai daqui Ai, esse cara tá arredando Ela não vai Sabe por que ela não vai te obedecer Mewtwo? Porque ela já ouviu as palavras de Arceus Ela sabe o que Arceus quer E para de sacar essa shuriken em mim Ai, 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 ai Eu estou invisível Na verdade eu não estou invisível Meu poder está invisível em volta de você toda hora Você poderia Morrer a cada instante Então por que você não me mata? Logo, logo E para de fazer que eu amo sofrer Como eu falei Você está jogando meu jogo E eu estou ganhando Você não está ganhando A nossa batalha estava marcada Por que você estava mandando Pokémon para a cidade? Você falou que ia parar de mandar Eu não falei que eu ia parar de mandar Eu falei Que se você quisesse acabar com isso Você teria que ir atrás de mim Esse cara não tem nem a palavra dele Você é uma vergonha para os Pokémon, sabia? Você é uma vergonha para os Pokémon Arceus teria nojo de você Hum, Arceus é muito fraco, eu acho Ah, você sabe que a gente está ajudando a gente, né? Ele vai cair que nem vocês E eu vou tomar o lugar dele Você não vai ser o novo deus Pokémon A gente não vai deixar E ela Ela será minha princesa Minha rainha, quer dizer, né? Ah, só que ela não vai sair daqui Mewtwo aguenta essa barreira Quanto você precisa aguentar? Por favor, não deixa ela sair daqui Eu vou fazer todas as forças possíveis Ah, você, você, por favor Você tem que lembrar o que a gente passou já de bom junto Você estava feliz ontem Você estava entendendo o que a gente estava falando Por que você não quer falar comigo mais? Ai, eu falei toda a verdade para ela Como os humanos usam vocês, os Pokémons E vocês não se dão conta disso Ah, que cara asqueroso A gente não usa os Pokémons A gente é amigo dos Pokémons Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem Deixa ela aí Ela vai ficar aqui até, sei lá Até ela voltar a consciência Ai, o que é isso? Pare de falar as neiras Ai, esse cara me irrita Por que ele consegue falar com ela? Mewtwo tem que falar com ela também, Mewtwo Eu estou tentando, mas ela não escuta Parece que... Será que ele está hipnotizando ela de algum jeito? Mas ela é muito poderosa Como é que ela está caindo nisso? Ai, eu acho que ele deve estar usando Algum poder dele nela, não sei Ai, que cara irritante Tá, vamos deixar ela aqui E você fica com o máximo que você conseguir, tá bom? Essa barreira Tudo bem Não deixe ele falar com ela Essa barreira vai ser muito importante Para ele não falar com ela Agora a gente tem que chamar a Bonnie Porque a Bonnie vai ter que, sei lá Pegar ela de volta na pokebola Tentar construir ela A gente sabe onde ela pode estar? Sabe onde ela pode estar? Olha, a Bonnie Se ela não estava em casa Bem provável que ela esteja Ou no ginásio de estúdio dela Ou indo atrás do pai Do irmão dela Sim Vamos matar a gente então dela Vai Meu Deus A Mewtwo não pode falar com o Mewtwo Ela não pode ir com ele Se ela for A gente está totalmente ferrado Você tem noção disso? Sim, imagina Dois E ela é muito poderosa Ela pode ser até mais poderosa Olha isso Olha isso Olha o exército dele Vai Mewtwo Vai Mewtwo Ai, ai, ai Não deixe Não deixe Não deixe Vai, vai, vai Meu Deus Ai, esse cara Ele falou que ia parar Se eu batalhasse contra ele Ai, esse cara está me irritando Tá Vamos lá para casa Vamos achar a Bonnie Que a gente tem que ir logo Para essa batalha Que, meu Deus Esse cara está me irritando já Ai